Quem passou pela Praça dos Pioneiros em Araguatins não teve dúvida. O espaço e o momento era para falar de sustentabilidade. Um estande foi preparado com materiais recicláveis. Reutilizados, enfeitaram a estação e reforçaram a ideia de preservação. Nós estamos aqui propondo mudança de atitudes realmente, por parte de toda a sociedade, independente se são jovens, se são crianças, se são adultos. Então todos nós podemos fazer nossa parte, cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa vida para que nós tenhamos um futuro bem promissor e que nós possamos cuidar do que nós temos hoje, sem agredir cada vez mais o ambiente. Mais uma vez, a etapa regional foi lugar de muito talento. No auditório com música ou dança, os mais de 500 inscritos apresentaram grandes espetáculos para garantir o passaporte se apresentar na capital. Na tenda dos livreiros não foram só os exemplares que chamaram a atenção dos visitantes. O espaço destinado para artesanato fez a diferença. Aqui estão produtos feitos com jatobá e coco de babassu. Materiais desse tipo já foram levados até para fora do Brasil. A gente sempre sai para fora, vende. Nós chegamos agora do Rio Mais 20, muito bonito, muita gente importante lá, né? Eu fiquei apaixonada, né? Porque eu gosto dessa coisa do artesanato. Na estação ainda foi entregue para a região do Bico do Papagaio um ônibus escolar para os alunos da APAI. No palco Projeto BR, várias apresentações culturais deram o tom do ritmo cultural da região. Araguatins foi a última etapa regional e encerrou o ciclo da preparação do maior evento literário itinerante. No palco, a despedida ficou por conta do cantor Nando Cordel. Agora, a comunidade se prepara para a Feira Literária Internacional do Tocantins, que acontece de 6 a 15 de julho em Palmas.